A batalha pela conquista da cidade síria de Raqqa não terminou. Os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico encontram-se cercados pela Aliança das Forças Democráticas Sírias, dominada pelos curtos e apoiada pelos Estados Unidos. Os atiradores furtivos e as minas no terreno dificultam a operação. A libertação total de Raqqa poderia demorar quatro meses. A nossa operação continua. Estamos agora na província de Raqqa e esperamos avançar. Alguns membros do Daesh deixaram a região e em breve estaremos livres deles. As pessoas voltarão e as coisas voltarão ao normal. Uma normalidade pela que enceiam os milhares de civis reféns dos jihadistas e muitas vezes vítimas colaterais dos combates. Esta quarta-feira as Nações Unidas apelaram aos combatentes a que tenham em conta a vulnerabilidade dos civis. Muitos sobrevivem sem qualquer tipo de ajuda e servem de escudos humanos para os jihadistas.